1, 2, após o correo, tem ninguém na pista 1, está puxado em 1, 2, após a mata chumal, na pista 2, a mata 1, 2, após a mata chumal, na pista 2, 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 a mata chumal, na . 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 Boa noite. Boa noite.